O corpo deste homem, identificado como Francisco Monteiro, de 29 anos de idade, foi encontrado dentro da própria casa na noite da última terça-feira, dia 26, na Travessa Coronel Manuel Inácio, bairro Aeroporto, em Trizidela do Vale. Segundo informações, amigas de Francisco encontraram o corpo dentro de um dos quartos da residência, por volta das 21 horas. A Polícia Civil da 14ª DRPC foi acionada, colheu as primeiras informações e recolheu o corpo para ser enviado para a perícia. Logo que a gente tomou conhecimento, uma equipe se deslocou até o local, a Polícia Militar já estava mantendo, tentando preservar o local. O investigador conseguiu verificar as circunstâncias do imóvel e também do corpo. Ele foi levado ao hospital, já foi feito o exame cadavérico, serão produzidos alguns outros elementos informativos para que a gente consiga constatar, junto com o exame cadavérico, se a causa da morte foi uma causa natural ou criminosa.